Capítulo 2, Direito dos Médicos. Acho que é o capítulo pouco falado, né? A gente normalmente vai lembrar das coisas que são vedadas. E pra gente conversar sobre esse capítulo, tem aí uma demonstração de uma situação. Rogério! Oi! Eu posso falar com você? Sim, sim. Seja bem-vindo, doutora. Pode falar. Rogério, você sabe que eu tenho me esforçado aqui nesse hospital. Só que com as recentes mudanças da organização e do plano de atendimento, isso tem me deixado muito incomodada. Fernanda, você foi sempre muito crítica. Mas você sabe que essas opções foram tomadas tanto levando em conta reclamações dos pacientes, do cenário geral e a parte econômica do hospital. É, isso é o que vocês apresentaram, né? Só que eu tenho três pontos pra tentar com você hoje, que são muito importantes. E o primeiro deles é da redução de equipe. Com a redução do terceiro plantonista e da enfermeira que ficava na sala de observação, a gente tem ficado sobrecarregado. A equipe de enfermagem perdeu duas pessoas também, eles estão desgastados. Todo dia eu preciso parar um atendimento. Aliás, esses dias eu tive que parar um procedimento pra fazer um atendimento de emergência. Isso diminui a segurança dos pacientes. E se algum medicamento ele é administrado de maneira errada? E se algum paciente de urgência fica sem atendimento por causa da demora? E por falar em atendimento, esse é um outro problema. Porque além da redução da equipe, a supervisora quer que a gente faça o atendimento de 5 a 8 minutos. Pra não ter fila. Eu já falei várias vezes que não tem como fazer isso. Que aliás é raro quando a gente consegue fazer um atendimento de 5 a 8 minutos. E aí, o que vocês esperam que a gente faça? Sem contar nesse tal protocolo de exames que é obrigatório pedir. Que não é baseado em nenhuma evidência. Mas vocês justificam como se a gente tivesse que investigar tudo com os pacientes. E muitos desses exames são os necessários. Ó, doutora, eu até respeito essa opinião. Mas a gente paga um bom valor pelo plantão. E a gente faz isso tudo pra paciência e se a gente segura aqui. Protocolo de atendimento pra paciente que tá com dor de cabeça? Tomografia e ressonância pra paciente que chega com dor de cabeça, Rogério? E a radiação? E o peso no bolso do paciente? E o peso no convênio? Eu já conversei com a Marcela, com a diretora técnica. Eu já agendei um horário pra falar com o CRM. Inclusive, eu acho que a gente devia ter uma comissão de ética médica aqui. Porque eu ainda tenho muita coisa pra falar. Você vai me desculpar, mas eu tô exausta do plantão. Foi muito pesado. Essas coisas estão somando. E eu não ia aguentar ficar quieta. Eu não sou obrigada a aguentar tudo isso que tá acontecendo calado. Vamos então ver aqui os capítulos, os artigos, perdão, que tem a ver com essa situação vivida por essa médica. Pra gente ver se ela foi adequada naquilo que ela foi reivindicar ali com o gestor. Vamos lá? Então, é direito do médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente. Ela tava preocupada ali, inclusive, né? Com o aumento da chance de efeito adverso, de algum problema, né? Com a segurança do paciente por conta da nova organização. Ela poderia, sim, se recusar a atender, mesmo que fosse um serviço público. Ali parecia ser um local privado, mas mesmo no público ela poderia se recusar, mesmo que ela fosse concursada, né? Desde que comprovasse isso. Nesse caso, ela deve comunicar com justificativa e maior brevidade, então tem que ser rápido, a sua decisão ao diretor técnico, ao CRM e à comissão de ética da instituição. Então, realmente aqui, a Fernanda, né? O nome da nossa médica ali do caso, ela quis fazer isso. Ela comunicou ali pra direção técnica, quando ela disse que falou com a... acho que era a Marcela, né? Ela falou também que já tinha agendado um horário com o CRM e ela queria fazer ainda, né? Queria que tivesse uma comissão de ética médica na instituição. Então, sim, ela agiu de acordo com o seu direito. Que mais que é direito do médico? Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, sem permitir que o acúmulo de encargos ou de consultas venha prejudicar o seu trabalho. Foi uma das reivindicações dela ali também, que não fosse aquele tempo tão curto de consultas. E a gente vê, né, pessoal, no dia a dia, médico, muitos lugares que dão aquela pressionada do número X de consultas, número X de tempo. A gente entende que é necessário uma média, no consultório também, você, lógico, vai marcar os pacientes com horário, mas é o médico, a pessoa que tem o direito de dar a palavra final no tempo que ele necessita, porque é ele que sabe e, no final das contas, é o carimbo dele, né? O raciocínio clínico dele, é o CRM dele que está ali também em jogo. Por fim, ele tem direito de recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames da sua consciência. Então, a médica ali também achava que não era certo ter aquele pacote de exames, né, às vezes sem indicações, e ela também tinha direito a se recusar. Foi visto também durante o período de pandemia, né, locais que colocavam que tinha que ser feito o kit covid, e médicos que não concordavam, foram pontos, assim, bem nevrálgicos essas questões que envolvem a autonomia do médico no direito de decidir o que ele quer fazer ou não, tá?